Oi, gente! Bom, tô aqui com as meninas, aqui na Dinamarca. Oi! Bom, gente, eu quero falar. A gente resolveu fazer o vídeo contando o que mais chamou a atenção quando veio aqui na Dinamarca. Eu vou começar com a Marisa. Oi, meu nome é Marisa, moro aqui na Dinamarca desde 1996. A primeira impressão que eu achei maravilhoso foi o motorista parar, descer uma cadeirinha, descer uma escadinha para uma pessoa paralítica, um cadeirante entrar. Eu fiquei chocada, um lixeiro morto de linda. Posso contar uma? Eu falei, seu homem tão lindo é lixeiro. E um amigo do meu marido, que ele, durante o dia, ele estava fazendo calçamento, trabalhando em construção. E depois de uma semana, a gente foi visitar ele. Tinha uma casa enorme, com piscina, com duas mercês na porta. Que você achou... Que eu achei, assim, um trabalho em construção, um pedreiro, um pinhão, que vocês chamam no Brasil, a gente chamou no Brasil. Tem uma moção dessa. Quer dizer, então a gente não... Não vi a diferença. A profissão aqui é valorizada. A profissão aqui é valorizada. E quem trabalha duro, quem ganha mais. Isso é impressão muito boa aqui. O estilo de vida, a sua classe social. Não importa se você seja lixeiro ou seja médico, todo mundo tem uma vida difícil. Quanto mais dá força, mais ganha. Não é quem trabalha em banco, não é quem trabalha em trabalho como tem no Brasil aqui. Quem trabalha é um mestre de obra aqui, um trabalho com todo o sonho de muitas crianças, é ser pedreiro, ser carpinteiro, porque dá um bom dinheiro. Isso. Isso me deixa... Isso que me... Até hoje... Chamou a atenção. Até hoje eu valorizo isso. Me chamou a atenção que nunca vou esquecer essa qualidade de vida. Não tem muita indiferença. Vai? Vai. Meu nome é Rosaline. A primeira vez que eu vi na Dinamarca foi em 2007. E o que me chamou a atenção na Dinamarca foi que uma vez fui na sorveteria comprar sorvete com as crianças. Tinha tanta criança que eu fiquei desesperada. Esqueci a carteira. E depois eu fui buscar o dinheiro pra comprar o leite e não encontrava a carteira. Quando eu voltei na sorveteria, depois de três horas, a carteira estava na minha frutade. Outra vez também, sobre a nossa idade, tinha uma mesa, e tinha caixinha de dinheiro, tinha o valor de cada fruta. Aí, então, você pega, coloca o que você quer, coloca o dinheiro, não tem ninguém vendendo. É só isso lá. E as pessoas são muito honestas. Então, isso me chamou muita atenção, porque no Brasil levaria tudo na cabeça. Oi, meu nome é Andressa. É a segunda vez que eu venho de Dinamarca, então. E porém, eu venho sempre há pouco tempo. Então, eu tenho um papelário que eu acho muito bonito, é a educação das pessoas, que até mesmo antes de você poder sentar na mesa, você vai com o anfitrião da casa e falar, todo mundo pode sentar e tudo pode se servir. E depois de comer, sempre agradece pela comida. Eu acho isso muito bonito. Oi, meu nome é Sabrina. É a quarta vez que eu venho na Dinamarca. E o que me chama muita atenção aqui é que o governo, eles são muito em pró às crianças. Então, eles cuidam desde pequenininho para que as crianças tenham uma boa educação e possam ser boas pessoas. O futuro do país é assim, então, eles fazem tudo pelas crianças. Tudo para que elas tenham uma boa vida, uma boa educação, e deixam também eles livres para optar para fazer o que eles realmente querem. Ok, o sistema escolar aqui na Dinamarca, aqui as crianças têm liberdade na escola. Por exemplo, tem criança que não consegue ficar sentada em uma cadeira, então, ela pode ficar sentada em uma bola ou sentada na almofada. O importante é procurar a maneira melhor para a criança aprender. Aqui não se aprende somente palavras, se aprende aqui é muito importante a criança aprender a ser social. Ter amigos, saber dividir. Aprender vivendo. A saber dividir com a pessoa, a saber não ser egoísta, que é para todo mundo saber ser igual. Então, a igualdade aqui, por isso que hoje a gente tem igualdade muito alta, é porque já aprende de pequeno. Não importa se eu vou na escola com filho de pedreiro, com filho de médico, é a mesma coisa. As escolas públicas são a mesma coisa. O filho da rainha vai na escola pública, o senero da rainha vai na escola pública, filho de ministro vai na escola pública. Então, é isso aí que eu acho muito importante aqui na Dinamarca. Igualdade social. Igualdade social, começo de pequeno, de cedo e outras coisas também. Dinamarquês não tem arrogância. Quanto mais simples, melhor. Porque aqui tem uma lei que se chama Yetalol, que eu não sei como se chama em português, que quer dizer que você não é melhor que ninguém. Você pode ter mais do que eu, mas você não é melhor que eu. Então, é isso. Aqui ninguém gosta que você fale, eu tenho isso, eu tenho uma casa. Quando você começa a falar o que você tem, você é rejeitado, porque ninguém está interessado no que você tem. O que você tem é seu. O que você tem é seu, não me interessa, aqui não tem esse negócio de siúdo, porque você tem um carro de chiquerme, tem aquilo outro. Ninguém está preocupado com o que você tem. Está preocupado com quem você é como pessoa. Isso eu valorizo muito aqui no Dinamarca. Muitas pessoas falam que são frio, que são aquilo outro, mas no Dinamarca eles são sinceros. Se ele gosta de você, eles gostam, mas se ele não gosta, eles te respeitam, mas ele não quer uma vida com você. Uma proximidade. Uma proximidade. Cada um no seu lugar, mas se você está no trabalho, eles te cumprimentam, eles te respeitam como uma profissão. No privado, não. Não quer a conversa com você, porque simplesmente não gosta, acabou. Não precisa estar falando mal, contando alguma história. Não gosta de uma escola. Não tem negócio de fofoquinha, não. Assim, tipo, não gosta, não gosta, acabou. Claro que tem fofoca entre amigos, sempre a gente está contando a história do outro que fez. Mas se, geralmente, você não gosta da pessoa, por algum motivo que os espíritos não se dão certo, pronto, acabou. Não interessa, a pessoa não interessa. Às vezes as pessoas tiram isso como racismo ou preconceito, mas não é, porque Dinamarca é assim, para você conquistar uma amizade, demora. Dinamarca são aquelas pessoas que vêm de braços abertos. Ele analisa, ele espera. São seletivos. São seletivos, mas quando eles aceitam, quando eles gostam, você pode contar com ele 24 horas. Só que a amizade aqui é com o tempo. Por isso que minha família, meu marido, as amizades são tudo de infância, já vem da infância, você cresce, você tem o que combinar. Não é o tipo de pessoa que conheceu hoje, ah, meu amigo. Não, meu conhecido, uma pessoa que eu conheço, mas não faz parte do vínculo de amizade, é uma pessoa que eu conheço. Como é o teu relacionamento em sociedade aqui na Dinamarca? E as pessoas te aceitaram bem? Foi no começo, foi difícil, mas como eu falo como estrangeira, se você vem para um país e fica o tempo todo, meu país é assim, meu país é assim, você nunca vai se sentir feliz. você tem que primeiro saber conquistar, saber chegar. No começo é difícil, tem que ser muito forte psicologicamente, mas eu sou muito bem aceita, eu sou representante da escola, na minha cidade as pessoas vêm me visitar, onde eu passo, as pessoas falam comigo, eu moro numa cidade pequena, então eu sou muito conhecida, mas por que eu não me isolei? Eu dei uma chance para mim mesma, porque eu acho que quando eu chego no país, eu que tenho que procurar me envolver, e não as pessoas se envolverem comigo. Eu vim para cá, a mesma coisa se o Dinamarquim vai para o Brasil, ele não vai esperar que os brasileiros vão atrás dele, ele tem que se envolver com pouco, que é a obrigação dele se envolver. Então é isso, eu não tenho o que reclamar daqui. Fala um pouco do teu trabalho social com outros estrangeiros que precisam de ajuda. Ok, eu faço parte, aqui na Dinamarca, quase todo mundo trabalha voluntário, esporte, são pais que trabalham voluntário para... A rede de trabalho social aqui, de voluntário, é muito alta, aqui as pessoas adoram trabalhar voluntário. Sabe o que eu notei? Que o Dinamarquês adora ajudar. É um trabalho voluntário, eles trabalham muito voluntários aqui, para procuradir, porque nem tudo é o prefeito, nem tudo é o governo. Todo mundo tem que colaborar para o sistema melhorar, porque o sistema melhorar. Aqui uma vez no ano, as pessoas se reúnem, o país todo se reúne, as escolas, mesmo que as cidades são limpas, mas sempre tem papel na floresta, tem plástico na floresta, sempre tem, apesar de que eu sou educada aqui, mas sempre tem um que joga coisinha. O país todo para para fazer uma limpeza geral na cidade, e fica um divertimento para todo mundo, porque depois dessa limpeza geral, e faz um retirão todo, e depois disso faz churrasco, com a cidade toda. E as lojas, comércio colaboram economicamente para um evento, por exemplo, para revigerão, para cerveja, para aquilo tudo. Então eu acho isso, a união aqui é unida, o país trabalha em conjunto. Isso que precisa em muitos países, é trabalhar em conjunto, trabalhar para todos, não só para ganhar, só para mim, não é só vantagem para mim, é vanjado para todos. Se eu estou bem, todo mundo está bem. Isso que eu... O trabalho social. A gente tem um grupo aqui, que são 42 mulheres, não, são 150 mulheres, de 42 países, são um grupo de mulheres voluntárias, que a gente ajuda outras mulheres estrangeiras, a integração, mulheres que vêm para cá, não sabem como... A gente guia, não sabe como fazer uma merenda para a criança, não sabe como resolver o problema na prefeitura, outras coisas, são as mulheres que são isoladas da comunidade. Então a gente ajuda elas a ter vários caminhos para se integrar e se desenvolver aqui. Porque o país é muito livre, mulher aqui tem muita qualidade, tem muita qualidade mesmo. Aqui não tem esse... fascismo, nem feminismo, aqui direitos iguais. E as mulheres, até o São mesmo, trabalham bastante para que todos tenham direitos iguais. Então aqui, todo mundo trabalha, não importa, é uma mulher, e se o homem quiser morar em casa, muitas mulheres têm mais que os maridos, porque cada um tem sua qualidade. Tem esse negócio de homens, sexta-feira da mulher, porque agora é casado, e os homens fazem por em casa. Eu acho normal. Teve uma firma, uma campanha, em lugar de trabalho, de construção. colocaram um calendário, uma propaganda com mulher nua. Os trabalhadores tirou, fizeram tirar, porque eu não quero que a mulher seja vista como um símbolo sexual. E homem, só trapeão, mesmo trabalhando em construção. Eu achei isso muito bonito, eles fizeram a campanha, a gente não quer, não quer, porque a mulher não é um símbolo sexual, a mulher é uma parte como nós. A gente está como um vampiro querendo ver mulher nua, a gente não quer ver mulher nua. Vampiro é uma coisa... tarado. Tarado. Não, eles não gostam, porque eles... Porque o que é que tem, é porque a vampira diz na maquia, que se chupa assim, que quer sugar a mulher. Quer chupar outra... Eu traduzi, eu traduzi, na maquia, que chama vampira assim, você quer... Tarado. Uma vampira suga, a pessoa quer você suga em tudo, sabe? Então, eles se valorizam muito, porque eles não querem ser vistos como homens que não sabem respeitar a mulher. Eles fizeram a campanha e tiraram essa propaganda de mulher nua na obra de arte, eles trabalham em construção, porque os trabalhos deles são valorizados como qualquer outro trabalho. Então, eles não querem ser vistos como muitos... Como tarado de mulher. Até porque também, hoje em dia, trabalhos de construção, trabalham hoje, muitas mulheres também. Exatamente. Na parte administrativa. Então, fica muito feio. Fica muito... Feio e constrangedor. Constrangedor também. Eu sou mulher, eu trabalho com construção há 10 anos, eu reformo casa. Então, antes, no meu trabalho, eu trabalhei sozinha, com 50 homens. Ah, um monte de obra aqui, pesada, também tem mulher, como eletricista, pedreira, carpinteira, tudo, fazenda, trabalho de fazenda. não é só trabalho de homem. Então, é isso. Como de novo, a parte social, respeito ao próximo. Dinamarca, então, respeito ao próximo é muito grande. Confiança ao próximo. Não faça para uma pessoa que você não quer que faça que vão. O que eu vi lá na Dinamarca, o que eu posso dizer, porque eu acho que a Dinamarca é o país mais feliz e menos corrupto do mundo. Além dos elevados índices de educação, saúde, renda, o que realmente torna os dinamarqueses felizes é o extremo grau de confiança que as pessoas têm umas nas outras. Isso melhora as relações sociais e as pessoas ficam felizes em saber que não precisam ter pequenas preocupações. Por isso, o governo investe tanto na educação, pois é no início de tudo que se aprende que ninguém é melhor que ninguém dentro dos conceitos da lei de Jantz. Esta lei codifica a tendência do coletivo desvalorizar todo aquele que é diferente ou que tem mais êxito do que os outros. Na Dinamarca, se vive em prol do bem-estar de todos e tudo se deve a uma pequena e estranha palavra. O RIG é um conceito 100% dinamarquês. Dizem que ele torna os lares mais quentes e as pessoas mais felizes. É estar bem consigo mesmo num ambiente propício e fazer bem quem está próximo. Exemplo. O RIG pode ser família e amigos reunidos para jantar à meia-luz ou pode ser mesmo o tempo que você passa sozinho lendo um movimento. Essas mínimas coisas e juntando tudo é que se pode dizer que na Dinamarca as pessoas são mais felizes e menos corruptos do mundo. É isso, gente. Eu quero agradecer a participação da Marisa. Muito obrigada por falar um pouco da Dinamarca. Obrigada, meninas, a Rosalie, a Andressa e a Sabrina. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, cliquem em gostei para mim. Se é a primeira vez que vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Dá joinha! Beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!